Hoje é dia de convidada no canal. Vamos lá? Oi, gente! Bem-vindos de volta. Eu sou a Nátaly Gerardi e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de livros, tradução, mercado editorial e outras coisas mais. Como eu disse para vocês, hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Regiane Vinaski. Ela veio aqui para a gente conversar um pouco sobre como a crise no mercado editorial está afetando o nosso trabalho. Então, gente, passe de mágica, apareceu a Regiane Vinaski aqui, que aceitou o meu convite para falar para vocês um pouco. Primeiro ela vai começar falando um pouco sobre ela e aí depois a gente vai entrar nessa parte do mercado editorial. Então, Regiane, conta um pouquinho para a gente como você entrou nesse lindo mundo da tradução. Oi, gente! Primeiro de tudo, obrigada, Nátaly, pelo convite. Uma honra participar do seu canal, que eu adoro, acompanho sempre. Para contar um pouquinho sobre a minha história, eu sou tradutora há um pouquinho mais de 10 anos, eu sou formada em produção historial pela UFRJ e, apesar de não ter ido trabalhar com livros logo depois que eu me formei, que eu dei aulas de inglês por um tempo, depois que eu quis fazer uma mudança na minha carreira, porque eu tive a minha filha, eu queria ter mais tempo para ela, eu queria ser mais dona do meu horário, eu resolvi investir na tradução, parei de trabalhar para estudar e correr atrás do meu sonho de ser tradutora. E, felizmente, deu certo, depois de, obviamente, muito correr atrás, porque ninguém se faz do dia para a noite, você sabe bem disso. Verdade! Eu corri muito atrás e estudei muito e batalhei para conseguir um espacinho, mas eu sempre falo também, para quem me pergunta sobre o mundo da tradução, que com competência a gente consegue nosso espaço. É difícil entrar, mas com competência a gente se espalha e consegue divulgar o nosso nome. E eu consegui, felizmente. Hoje em dia eu traduzo para várias editoras, traduzo, o mais famoso que eu traduzo é o Stephen King, traduzo o Rick Riordan e vários outros livros aí do... Traduzo muito o livro jovem, o que aparece. A gente faz um pouco de tudo. Antes de falar do mercado editorial, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você não começou logo como tradutora literária. Isso é importante para o pessoal que está assistindo a gente. Na tradução eu comecei com legenda. Eu fiz um curso de legendagem e fez parte do meu investimento de estudo inicial. Ninguém consegue ser tradutor sem estudar, você falou isso no seu vídeo sobre intercâmbio. É verdade. A gente tem que investir, não adianta só saber a língua. Eu fiz cursos, eu estudei por conta própria e eu fiz o curso de legendagem. E eu comecei a minha carreira fazendo legendas para TV a cabo. Até hoje ainda tem filme que eu traduzi passando lá, que eu legendei. De vez em quando, alguém conta para mim que viu um deles. Muito bom, muito bom. Mas assim, eu adorava, sempre curti muito legendar, mas como a minha filha era bebê ainda, não deu muito certo. Porque os prazos eram curtos e um dia de criança doente matava o meu trabalho de legendagem quando eu tinha às vezes dois ou três dias de prazo. A vantagem do livro, como você sabe bem, é que a gente às vezes tem três meses. Então um dia perdido com uma criança doente não é um problema, né? A gente consegue compensar. Isso, exatamente. Então, mas hoje eu chamei a Regiane aqui para ela falar um pouco como essa crise que a gente vem ouvindo, as pessoas falando. Então a gente tem ouvido que a Saraiva pediu recuperação judicial, a Livraria Cultura também. E lógico que isso afeta toda a cadeia do livro. E aí eu queria que ela contasse um pouquinho de como isso está afetando o trabalho dela. E aí depois eu vou falar um pouquinho de como está afetando o meu, para vocês verem que é uma coisa geral. Como a Nath falou, essa questão toda da crise do mercado afeta todos os colaboradores externos das editoras e também quem trabalha dentro das editoras. As editoras estão precisando demitir funcionários por questão de... Para enxugar o pessoal, por questão de economia mesmo. E também estão publicando menos livros. Porque se tem... Se as pessoas estão comprando menos e... Não adianta publicar muito. Por questão até de precaução deles, por medo de prejuízo, as editoras estão cortando suas publicações. E isso afeta a gente diretamente. Porque se tem menos livros saindo, tem menos trabalho para a gente. Acontece também que a gente tem mais concorrência. Isso tudo acaba afetando o trabalho da gente. E espirra em todo mundo. Ninguém escapa disso. As pessoas às vezes falam. Ah, mas vocês já estão estabelecidas no mercado. Vocês já têm várias editoras como cliente. Mas não é bem assim não. Sobra um pouquinho para todo lado. A gente acaba afetando. Com certeza. Eu digo o mesmo da Regiane. A procura do nosso trabalho começa a diminuir. Por exemplo, a gente tinha editoras que botavam fila de trabalho para a gente. Falaram assim. Não, para esse e começa outro. Que é mais urgente. Isso aconteceu com você também. Sim, às vezes eu tinha... Eu recebia os e-mails da editora assim. Tem cinco livros na sua fila. Você vai fazer esse, 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 esse. Não, vamos mudar essa fila porque apareceu um urgente. Isso não tem mais. Pois é. E aí assim. Como a oferta diminuiu e tem muita gente no mercado. E muita gente querendo entrar no mercado editorial. Acaba que a oferta de livros está menor do que a quantidade de profissionais. Então isso afeta todo mundo. Então assim, para as pessoas que assistem o canal e que querem muito entrar no mercado de tradução editorial. A gente queria deixar um recado para vocês. Que esse momento é um momento muito delicado do mercado. Mas que a gente espera que seja pontual. Então assim, a tradução ela oferece muitos caminhos. Você tem a tradução técnica. Você tem a tradução de legendagem. Que foi o caminho que a Regiane entrou na tradução. Então assim, não desanimem. Procurem outros caminhos. E vão estudando e se aprimorando. E continuem procurando oportunidades dentro de editoras. Que a gente não está dizendo que não há. Mas que está mais difícil. Porque existe muita gente procurando trabalho. Tenham paciência. E aproveitem a oportunidade para estudar. Aprimorar seu português. Estudar português nunca é demais. E é o seu português que vai ser seu cartão de visita. Numa editora em que você queira trabalhar. Seu primeiro e-mail já vai fazer toda a diferença. O texto do seu e-mail. Então você aproveita esse momento. E continua tentando. Mas continua estudando. Não, e outra coisa também. Não só o seu e-mail, mas o seu currículo também. Peça para todos os amigos revisarem. Tem aqui um vídeo no canal sobre currículo. Eu vou deixar até linkado aqui. Aliás, vou deixar linkado aqui também o endereço para vocês se inscreverem na newsletter da Regiane. Se vocês ainda não se inscreveram. Acho que todo mundo já deve receber essa newsletter maravilhosa. Mas quem não está, vou deixar o link aqui embaixo para vocês já clicarem. Clicarem, imagina, para vocês já clicarem aqui. Aproveitem, quem ainda não é inscrito no canal, já faz isso agora também. Já deixa o joinha. A gente vai ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.